Já estamos aqui nessa BR, uns 20 para 30 minutos, sem sinal, nenhum de asfalto. Nenhum sinal de asfalto. Minha preocupação é combustível, né? Tá ficando tarde e não tem nenhuma cidade aqui perto. A gente vai ter que parar no mato, assim, encostar o carro no mato pra dormir. Não vê carro nenhum, só tem a gente aqui. Boi, vaca, porco, achamos um bastinim morto. Ainda estamos aqui na saga da BR-020, e realmente é a BR-020. Eu parei um caminhoneiro ali, ele falou, olha, cara, essa BR vai até Brasília. Aí eu falei, cara, falta muito ainda pra chegar o asfalto, ele olha, em torno de 150 quilômetros. Aí ele falou, pode ir indo que uma hora vai chegar. Vai demorar, mas vai chegar. É, então, a gente está achando que vai ficar a noite e a gente ainda vai estar nessa BR aqui, hein, galera? Medo, galera, porque tem tantos animais na rua, tanto nicho. Só a gente falar lá, ó. Só foi eu falar ali na frente, ó. Travada a pista. E já pegamos mais três vezes, vaca, assim. Só que agora elas... Elas fecharam mesmo. Fecharam mesmo. Vamos ver se elas saem, vou dar uma buzinadinha. Pô, segurança, ajuda a gente aí, segurança. É, o cachorrinho? Ajuda aí, cachorrinho. Neném, ajuda a gente. Acho que elas vão sair. Eu não sei... A buzina não é bom, né? Não. Buzinar pra cachorro é assim, né? Pra cachorro não. Eu não sei se elas entendem, eu acho que... Mas, enfim, saíram. Elas saíram. Saíram. Tá lá, tadinha. A gente está na área dela, né, galera? Olha, nossa, eu achei que ela ia dar um coice. Ela levantou a... A pata? Mas eu não sei se vaca dá coice, é. Não sei tanto, não. É coice é cavalo, né? É, mas enfim... Eu acho que é só a chifrada, né? É, ela tem mó chifrão. Acho que é chifrada. É, vamos continuar. Tá, o sol está indo embora. E olha, não foi uma boa pegar essa BR. O GPS tinha dado três caminhos pra gente. Esse era o caminho mais rápido. Mas como vai ser rápido com uma estrada assim? Não tem como. Não tem como mesmo. Então, galera, fica a dica. Olhem no mapa antes de você ir no caminho que o GPS recomendou. Porque a gente caiu nessa furada aqui, ó. Pesquise a pista. Pesquise sobre o nome da pista que está dando no mapa. Pra vocês não caírem nessa furada igual a gente caiu aqui. É, porque, cara, é muito... Buraco. Enfim, vamos continuar. E vamos torcer pra que chegue aí o asfalto, né? E um posto também. Porque, assim, a gente está com combustível folgado ainda. Ainda eu acho, né? Ele falou 150 quilômetros. Dá pra chegar de boa com esse combustível. Mas dá aquele medo, né? Dá um bate-meidinho assim. Vamos continuar, né? Galera, olha quantos bichos tem aqui. Eles estavam tudo fechando a rua. Aí eles viram o carro se aproximando e se afastaram. Caraca, a gente nunca viu tanto assim. Não. Até agora. Daqui a pouco a gente encontra uma barricada aí de porco também. É, tinha alguns porcos só. Já vimos o de vaca, boi, aquele bicho ali que é bode, né? Aham. Cabra, bode, eu não sei. Cabra também. Só falta agora tarricada de... De porco. De porco. Exatamente. E galera, a gente tá de máscara porque os caminhões passam e levantam muita poeira. Então a gente tá de máscara pra se proteger da poeira. Vocês não vão acreditar, né, gente? Vocês não vão acreditar. Na nossa felicidade. Nem eu tô acreditando. Mostra pra eles, amor. Olha isso. Que isso. Até que enfim, hein? Não é o asfalto, mas já é o parâmetro aqui, hein? Ah, já melhora muito, amor. Nossa. Nossa, cara. Aí sim. Tomara que mantenha assim. Tomara que segure assim, né, até... Eita. Eita, uma baleta ali. É... Assim, espero que pelo menos fique parado aqui porque já tá show. É... Não sei como ele vai ficar ainda. Se eu achar um posto, já vou completar de novo. Tá na amostra aqui pra eles, amor. Tá quase na metade do tanque. Eu ia tentar tomar você. Aí, ó. Tá quase na metade do tanque. E ainda estamos longe, cara. Não sei se vai... Não deu hate, né? Não deu hate, não. Não deu hate, não. Não, né? Vamos torcer pra que continue assim, né, minha gente? Então, para, amor. Vamos ver qual que a gente vai pegar. Tá mandando a gente reta? Ih, aí, rapaz. Voltou. Acabou a felicidade. Era só por causa da cidade, então. Acabou a felicidade. Ah, não vejo a hora de sair dessa pista de barro. Caraca. Tá chacoalhando muito, né, gente? Mas tá aí, ó. Parece que vai desmontar, de tanto que tá balançando. É falar barulhando. Então, bora, bora continuar. Voltamos aí pra estrada. Teve várias vezes que os bois fecharam a pista. Aí eu tive que ficar falando com eles, conversando com eles, pra eles poder deixar a gente passar. E eu, gente, sai da frente. Dá licença. Daí sai ele da frente. Porque a gente buzinou, não tava adiantando, não. Nós nos informamos com um rapaz ali da cidadezinha. E ele falou pra gente que daqui a 90 km o asfalto já volta. E também tem uma cidade grande. Logo quando o asfalto volta, tem uma cidade grande também, que ele falou. Então, o nosso objetivo agora é chegar lá, tá bom? E mostra como é que tá agora, amor. Tá noitocendo, mas, gente. Já tá escurecendo e tá dando medinho aqui na estrada, né? Mas não tem como parar. Vamos continuar. É, e o farol, ele vai conseguir iluminar bem o farol. Mas aqui não tem carro ruído assim toda hora. Então a gente vai jogar no alto e vai embora. E o tanque também é o suficiente pra rodar muito mais de 90 km, tá? Estamos com meio tanque aí. Dá pra rodar muito, então dá pra chegar lá de boa. Aí, como vocês podem ver, já tá totalmente escuro. O farol aqui tá salvando. Parei aqui rapidão, só pra atualizar vocês a questão dos horários. Agora, nesse exato momento, são 6h25 e vocês lembram? Nós entramos nessa estrada de terra que foi lá na divisa Piauí e Bahia às 13h32 da tarde. Então, galera, são 3h que nós já estamos dirigindo na estrada de terra. Ficou a noite e um detalhe, sem previsão pra acabar. E vou falar uma coisa pra vocês. Tá sendo mais fácil enxergar os buracos de noite do que aquele dia? Não sei se é impressão minha, mas eu tô sentindo essa facilidade, cara. Não sei. Enfim, nós acabamos de passar por uma pequena cidade ali também que se chama Barreiras, né, amor? Morrinhos. Morrinhos. E o rapaz falou que estamos a 50km, mais ou menos, da próxima cidade e que a próxima cidade já é a esfalto. Então, boas notícias, tá bom? Temos aí mais ou menos uma hora pra chegar até essa próxima cidade, tá? Então, vamos ficar totalmente focados aqui, prestar muita atenção. E, galera, o Gol, cara, que carro top demais. Ele tá aguentando de uma forma, né, amor? Incrível, incrível demais. É um carro, nossa, cara, ele tá me surpreendendo muito, muito. É forte, né? Guerreiro. É guerreiro. Essa é a palavra, é guerreiro. Então, vamos continuar até essa próxima cidade. Atualizando vocês aqui agora, tinha um caminhoneiro parado ali no meio do nada, do nada. Um caminhão gigante parado. E aí tinha um cara cortando folha próximo do caminhão. Aí eu perguntei a ele, boa noite, amigão. Então, tudo bem, continuando aqui, a gente sai na próxima cidade, que já é asfalto. Ele falou, sai sim, sai em Butirama. Ele falou, olha, fica ligado porque tem muito buraco. Eu saí de lá, lá de Butirama, ele tá vindo de lá pra cá no caso, ele tá ao inverso da gente. Ele tá indo pra divisa Piauí-Bahia. Exatamente, de onde nós viemos. Então, ele tá fazendo o inverso. Ele falou, olha, muito cuidado porque tem muito buraco. O caminhão dele quebrou e ele falou que amanhã de manhã ele vai dar um jeito. Pelo jeito, ele vai dormir ali mesmo hoje, tá? Ele tava cortando as folhas pra colocar na estrada. Uma coisa que eu tava te falando, amor, a sorte dele é que tinha uma casa, a galera ali. Exatamente. Tinha até uma galera ali no meio do nada, uma casa. Exatamente. Aí o pessoal deve dar um suporte pra ele. Com certeza. Então, a gente vai manter aqui 100% focado na estrada. E eu tô louca pra que essa estrada acabe logo. Eu quero chegar numa estrada de asfalto pra ficar mais tranquila. É, porque a gente não sabe o que pode encontrar. A gente sabe se pode encontrar buraco, a gente sabe se vai encontrar terra fofa. Algum animal, né, muito próximo do carro. Aqui, ó, muitos animais aqui, amor, aqui, ó. Toda hora tem animais assim na pista, galera. Eles ficam tudo deitadinho, né, que tão dormindo, já descansando. Então, a gente tem que esperar eles saírem, eles vão saindo, tá vendo? A gente espera eles saindo. E é assim, tem que ficar 100% ligado aqui. Porque não é fácil, tá? A gente pegou uma estrada muito difícil. Muito complicada. E, cara, tenho que dar o mérito aí ao golpe, porque, meu Deus do céu, o que esse carro tá enfrentando, cara, vou falar uma coisa pra vocês, hein. É de aplaudir, cara, aplaudir. E a você também, amor, que tá dirigindo já por horas. Tem muito tempo já que você tá dirigindo. Daqui a meia hora, vai fazer aí 12 horas que nós já estamos na estrada. Nós começamos essa estrada de terra, se eu não me engano, depois eu vou confirmar. Era em torno de 3h30 a 4h, eu não me lembro exatamente. Depois a gente vai confirmar. Então, quer dizer, só na estrada de terra... Então, vamos colocar que a gente começou 4h. 5, 6, 7, 8h. Vamos pra 8h. Olha só. Nossa. 4h só de estrada. Estrada de terra. Só essa estrada de chão aqui. Nossa, caralho. Então, gente, olha, tá vendo? Mais bicho, ó. Aqui é o jumento, ó. É, um chimpurrinho, sei lá. É, enfim. Vamos continuar, vou manter a concentração total aqui, tá bom? Mas pode deixar que a gente vai atualizando vocês se acontecer alguma coisa, tá? Eu tenho que prestar muita atenção aqui, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto aí com notícia pra vocês. E esse aí foi o momento ápice de preocupação da gente, porque a cada quilômetro que nós dirigíamos a estrada parecia que ia ficando mais curta, mais curta, mais curta. Tinha muitas pedras e também tinha barricadas, vamos dizer assim, de animais na pista. E o que preocupava a gente também era a questão de não ter nenhum sinal, de não ter informação, de não saber pra onde nós estávamos indo, se estávamos indo pro lugar certo ou não. Essa era a nossa maior preocupação. Mas não tem o que fazer, né, galera? É ir reto ou ir reto. Vamos ver onde isso vai dar. Galera, estamos aqui emocionados. Sabe por quê? Chegamos, enfim, na grande cidade que todo mundo que nós perguntamos falou, olha, a partir dessa cidade vai ter posto, vai ter asfalto e aí vocês seguem a vida de vocês. E realmente, chegamos aqui, já estamos ao lado de um posto. Ainda bem. E cara, passamos horas e horas e horas na estrada de terra, bem que quando eu olhei aquela estrada de terra eu ainda falei, cara, isso tá estranho. Foi, tu falou. Isso tá estranho. E realmente, nós ficamos horas na estrada de terra. Não acabava, estrada longa, cheia de buracos, cheia de animais pela estrada. Ficou a noite, o que piorou muito, porque os animais na pista, assim, a gente... Eles ficam tudo deitadinho pra dormir. É, então, cara, mas graças a Deus chegamos bem aqui nessa grande cidade. Eu acho que o nome é... Butiringa. Butiringa, alguma coisa. É interior da Bahia. E aqui nós vamos conseguir completar o tanque do Gol, tá? Chegamos aqui, ó. O tanque dele tá na metade. Rodamos aí até agora. Deixa eu ver. 806 quilômetros. Tá direto. E não deu hate da Tim. Eu vou colar ali no posto, aqui ao lado. Vou completar e vou ver se eles têm Wi-Fi. E cara, que sacrifício. Mas chegamos bem, cara. Ainda bem chegamos. Pra terminar a viagem, assim, na flor da pele o negócio, cara. Eu tava com muito medo da gente ou se machucar, cair no buraco, pneu furar, ou a gente pegar algum animal na pista. Mas graças a Deus a gente chegou bem aqui. Cara... Sufoco. Sinistro, hein? Ai, acho que eu posso considerar como um perrengue, amor. Sinistro, cara. Perrengue ou na estrada ainda. Uma experiência totalmente nova. Nunca passamos por essa situação assim. Estrada de terra, estrada com muito buraco, enfim, galera. É, uma estrada de terra com mato aqui, mato do rio do lado. Aí eu achava que o caminho só ia fechando mais ainda. Mas ainda bem que não. Bora completar? Bora. E aí a gente vê o que nós vamos fazer, tá bom? Tanque cheio. Se localizamos aqui, o lugar que nós estamos é Butirão. Não, Buritirão. Buritirama. É. É isso aí. Esse é o nome do lugar que nós estamos aqui agora. Dessa cidade que todo mundo falou que a partir daqui tem asfalto. E o asfalto aqui é bom, hein? Pelo menos esse pedaço aqui que a gente andou é bom. É. E galera, a gente está decidindo aqui o que nós vamos fazer, tá? Tanque cheio, rodamos até agora 806 quilômetros. Nossa, coisa. São aí 8h45. E estamos decidindo aqui o que nós vamos fazer. Tomamos uma decisão. Fala pra eles, amor. Então, nós resolvemos continuar. E eu, galera, estou com gás ainda danado pra pegar a estrada. Que eu aqui é. Então, eu falei assim, amor, vamos que eu aguento de boa. E a gente enfrentou aquela estrada de buracada. Depois veio um asfalto zerado. Aí que dá vontade de pegar a estrada mesmo. Aí eu falei, olha, vamos continuar pelo menos mais um pouquinho. E olha, já rodamos até que bastante. Depois a gente ia abastecer lá em... Qual o nome da cidade mesmo, amor? Agora eu não vou lembrar. Esqueci o nome da cidade que a gente acabou de parar aí. A gente ia decidir o que a gente ia fazer. Bom, rodamos, rodamos, rodamos. Rodamos quase 200 mil quilômetros. Mostra aqui pra eles, amor. Olha quantos quilômetros está agora. Conseguem ver aí, ó? 998 quilômetros. Nossa! Isso quer dizer o quê? Galera, nós vamos bater mil quilômetros. Em um dia. Diretaço, diretão. Caramba. Um dia. É show, hein, galera? É muito show. É muita coisa, muita coisa. Mas como eu falei pra vocês, cara, estou num gás danado aqui. Eu vou parar porque eu sei que a Bia tá mais cansada. E... Eu tô com sono já. Vou parar. Mas, cara, eu tô com gás aqui, galera. Tem noção. Apesar que eu tô dormindo aqui toda hora. Só que eu não me acusso sono que você deitou numa cama, né? Então eu falei, amor, eu preciso deitou numa cama e dormir pra amanhã a gente continuar. E olha... É a lombada. Esse negócio aqui, ó. Nossa, fez uma diferença danada aqui na lombada. Eu tirei agora, ó. Já dá pra ver o furo que tem aqui. Tá salvando, né? Nossa, salvou muito, tá? Agora que veio doer a lombada. Agora que veio começar a doer. Então, assim, salvou bem demais, galera. Bom, qual é o nome da próxima cidade que a gente vai parar, amor? Vamos parar em Ibotirama, que é uma cidadezinha aqui na Bahia. Tem... É pequena. Tem cerca de 25 mil habitantes, 30 mil. Só que a gente vai parar lá pra descansar. A gente tá falando pra vocês. E amanhã a gente continua a nossa viagem ali. Essa cidade vai ser o nosso ponto de apoio na noite de hoje. E aí amanhã cedinho a gente cai na estrada. Eu aposto que vocês estão aí querendo saber de fato qual que foi essa estrada que nós pegamos. Pro Life, fala pra gente, cara. Fala pra gente porque eu não vou passar nem perto dessa estrada. Fala pra vocês. Eu confesso, eu tava muito curioso pra saber qual que era de fato essa estrada. Só que não tínhamos internet. Agora temos internet. E olha só qual era a estrada, galera. Realmente era a BR-020. Só que, como vocês viram, asfalto zero. Então, desde a divisa lá, Piauí e Bahia, que nós entramos na parte do Piauí, tinha asfalto. E na Bahia já não tinha. Desde aquela parte ali até a cidade mais próxima que tinha asfalto, que foi a cidade Butirama, foram 174 quilômetros percorridos, galera. Deu aí quase quatro horas. Quase quatro horas nessa estrada de chão, cara. De terra, de buraco, muitos animais na estrada. Então, foi uma situação muito complicada. E de Butirama, vocês viram que nós decidimos continuar e nós fomos até Ibotirama. O nome é diferente, tá, galera? Um nome é Butirama e o outro nome é Ibotirama. Certo? Bem-vindo a Ibotirama, terra da rica flú. Chegamos, minha galera, chegamos. E tá aí, ó. 1.011 quilômetros rodados até agora. Cara, muito amor, muito mesmo. Agora, hora de descansar, deitar, dormir. Porque, claro, amanhã, né, tem mais, minha gente. Bom dia, minha galera. Acordamos cedinho pra pegar a estrada a caminho aí do próximo destino. Vamos rodar aí mais mil quilômetros hoje. E tivemos uma grande surpresa. Olha só a situação do Gol após percorrer quase 175 quilômetros naquela estrada ruim de terra. Olha só a situação que o Gol ficou. Pneu traseiro totalmente vazio. Para choque dianteiro arrebentou um lado ali, tá totalmente solto. Aro dianteiro direito tá amassado. Não me pergunte como, não esvaziou. Já o traseiro não teve tanta sorte assim. Mas, ainda bem que não aconteceu lá naquela estrada. Já pensou, acontece lá naquela estrada? A situação complicada que iríamos ficar. Mas não ficamos na mão não, sabe por quê? Nós ganhamos um compressor de ar. E isso, galera, nos salvou aí muito. Quem nos deu esse compressor foi até um inscrito lá em Lauro de Freitas, próximo de Salvador, aqui na Bahia mesmo, que é o Genivaldo, galera. Ele nos deu aí o compressor de ar. E, Genivaldo, cara, nos salvou aí muito. Obrigado. Um abração também para a esposa dele, a Fabíola. E, galera, o que nós fizemos? Enchamos o pneu, colocamos um selante e já era. Tá zero. Podemos voltar para a estrada novamente. E vamos lá porque temos mil quilômetros para percorrer. E nossa próxima parada vai ser BH, Belo Horizonte. É isso aí. Vou provar o famoso pão de queijo lá de Minas, hein? Vamos lá, então? Vejo vocês em Belo Horizonte. Até o próximo vídeozão aqui no canal ProLive21. Até a próxima e... Fuuuui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri